Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar durante alguns instantes? Caríssimos fiéis, antes de começarmos esta reflexão neste domingo, gostaria de pedir a oração de todos para o Seminário da Santíssima Trindade nos Estados Unidos, Flórida. O Seminário de Monsenhor, de Dona de Sambor, hoje é festa patronal do seu seminário. E nós todos sabemos toda a luta e o trabalho de Monsenhor Sambor, Don Sambor, de formar os seus seminaristas de acordo com a fé católica e doutrina firme, substancial, capaz, de ensinar outras almas e de levar outras almas ao caminho da salvação, como é normalmente a responsabilidade de um sacerdote. Nós sabemos e temos em vista, pelo aquilo que vem até nós, através dos meios de comunicação e de seus trabalhos teológicos postados na internet, não só para nós, clérigos, mas para todos os fiéis, nós temos, através desses trabalhos, visto todo o compromisso que Dom Dom Sambor tem feito pela sã doutrina e pela fé católica. Então é muito importante rezarmos pelo seu trabalho, rezarmos pelo trabalho do seu seminário. Também teremos Corpus Christi. Se os senhores não sabem, fiquem sabendo que em nossa paróquia haverá, dentro das nossas possibilidades, uma certa solenidade. Uma certa solenidade. Não teremos toda a solenidade que nos pede um ambiente paroquial, mas aquilo que nós pudermos fazer, dentro das expectativas de uma paróquia para a solenidade e o Corpus Christi, nós faremos, porque é justamente a festa que deixa claro e expõe para todos, qual é a importância e qual é, por assim dizer, a extensão tão ampla, infinitamente ampla do Santíssimo Sacramento e o seu trabalho em nossas almas. Então, isso dito, depois, com o tempo, pelos meios de comunicação social, nós exporemos aos senhores, diremos, os dias, o dia que isso será feito e de que maneira, se haverá missa cantada ou não, nós estamos vendo essas possibilidades. Hoje, o domingo da Santíssima Trindade, é muito importante, meus caros fiéis, neste domingo, entendermos qual é a função desta doutrina em nossas vidas e o que isso tem a ver com o católico? Muitas almas têm dificuldade e é normal. E Santo Agostinho, naquela sua passagem do mar, por exemplo, em que ele tentava buscar a Santíssima Trindade, o conhecimento da Santíssima Trindade, ele vê um pequeno anjo, que era um menino, a aparência de menino, e esse menino tentava colocar a água do mar dentro de um buraco na praia. E Santo Agostinho diz a ele, mas o que o senhor está tentando fazer? Colocar toda a água do mar neste buraco. Ele disse, isso não é possível, Santo Agostinho disse. E o menino respondeu, o mais difícil é o senhor entender o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro, nós devemos ter a consciência de que, para nós, a Santíssima Trindade é um mistério, está além da nossa capacidade de compreensão, no sentido da finitude da natureza humana, em relação ao infinito da divindade, ou seja, de Deus Ele mesmo. Porém, porém, a igreja nos deu pontos a meditar, nesse domingo da Santíssima Trindade, pontos que são muito interessantes. O que nós ouvimos no Catecismo, desde sempre? Quando nos perguntam, o que é a Santíssima Trindade? É um Deus em três pessoas realmente distintas. Um Deus em três pessoas realmente distintas. E aí vimos claramente, vemos claramente, perdão, algo muito importante, a unidade de Deus. Deus é uno. Deus é um. Não são três deuses. É um Deus em três pessoas realmente distintas. E essa marca da unidade é muito importante na nossa vida católica. Como, padre? De que maneira? O que o senhor está tentando dizer com isso? Ora, para reconhecermos a verdadeira igreja, é necessário observarmos essa marca, a marca da unidade. A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Primeira marca, una. Una. E o que é uma igreja una? A igreja una é a igreja que tem a sua unidade, não só na fé, como também no governo. Isso é muito importante. Unidade de fé, unidade de governo. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, todo verdadeiro católico, professará a mesma fé. Professará a mesma fé. E agora, prestemos bem atenção nesta primeira marca, unidade de fé. Prestemos atenção nisso. E depois falaremos de unidade de governo. Mas é essencial para que haja unidade de fé, haja também, por conseguinte, uma estabilidade naquilo que é ensinado. Uma fé mutável não é uma fé una. Imagine só que cada católico desenvolvesse a sua própria concepção de fé e essa fé, entre aspas, fosse tida como fé da igreja também. E não só aquilo que a igreja define e que é imutável. Imagine só como seria, que bagunça seria isso. A imutabilidade da fé, ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos ontem, será crido hoje, será crido sempre. Porque Deus não muda. O que pode haver durante os séculos é uma maneira diversificada de expor, de ensinar as mesmas verdades. Mas, se houver uma mutabilidade na fé, isso prova que essa doutrina não é verdadeira. Que não é a fé católica. Deus é imutável. Deus não muda. Algumas pessoas diriam, ah não, mas veja bem, Deus, eu já ouvi essas proposições. Bem, o mundo mudou, logo Deus olha para o homem e ele meio que se adapta ao procedimento humano. Assim dizem alguns. Isso é blasfemo. Deus, o que Deus tem que comunicar a nós, como verdade de fé, ele comunicará a sua verdade. da mesma forma que comunicou a outros, em outros tempos, as mesmas verdades. A igreja, ela não cria os dogmas. A igreja expõe os dogmas. Define os dogmas. Define os dogmas. Tanto é que os dogmas, definidos pela igreja, durante os séculos, já eram discutidos, já eram, muitas vezes, até colocados em festas litúrgicas. Por exemplo, a Imaculada Conceição, em alguns lugares, já era comemorado. A igreja só faz definir o dogma. Expor a verdade de fé. Mas a verdade de fé não muda. Ela é imutável. Imutável. E isso é importante para o católico? Para que o católico, de forma comparativa, possa observar o que é esta religião, o Novo Zordo, com suas doutrinas novas, em relação à igreja católica de sempre, de dois mil anos. Durante dois mil anos, a igreja ensinou sempre a mesma coisa. Imutável. E, de repente, durante sessenta anos, se ensina outra coisa, que nada tem a ver com a doutrina de dois mil anos, houve uma mutabilidade. E nós dizemos, em filosofia, tudo o que é mutável é corruptível. A igreja é a esposa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus é incorruptível. Obviamente. Logo, a igreja, sendo mutável, como eles dizem que são, através dessas mutações, dessas mudanças na doutrina, logo é admitir que a igreja é corruptível. A esposa santa imaculada de nosso Senhor é corruptível. Isso é um absurdo. Completo. Completo. Então, vejam, a doutrina católica não pode mudar. Aquilo que nós ensinamos ontem, será ensinado hoje, será ensinado sempre. Aquilo que a igreja sempre propôs a crer ontem, será crido hoje, e será crido sempre, sempre, por todos os séculos. E se há mutabilidade, isso não nos traz estabilidade. E, consequentemente, não nos traz unidade. Vejam o protestantismo. Cada seita protestante tem sua própria doutrina. E, muitas vezes, se separam porque cada ministro protestante desenvolve uma doutrina diferente da seita no qual estava ligado, e, com isso, se separa, funda uma outra seita. E, nessa fundação, outros se reúnem, e, nessa mesma fundação, alguém discorda desse ministro que outrora havia se separado. E, dali, se funda outra seita. E, aí, se vai fundando outras e outras e outras e outras e outras seitas. E, aí, temos o que o padre Júlio Maria explica tão bem sobre o protestantismo. Imagine que um corpo é amputado, um membro é amputado do resto do corpo. Logo, ele começa o apodrecimento. logo por cima da camada podre começam os bichos se proliferarem. E, esses bichos se multiplicam, se multiplicam sobre a carcaça cortada e podre. Assim é o protestantismo. Assim diz o padre Júlio Maria. Vocês gravaram esse sermão? Cuidado na hora de pôr na internet porque, bem, essas coisas hoje aí... Mas, é verdade, é a maior verdade que tem o protestantismo é a camada cortada e podre que gera outros bichos podres por cima dessa camada amputada. Foi amputado do corpo místico de Cristo. E por que que isso acontece? Por falta de unidade. A igreja é una. Una. Una, primeiramente, na sua fé. Imutável. E agora falaremos da segunda parte da unidade. Da mesma marca de unidade, a segunda parte, unidade de governo. A igreja tem uma hierarquia e essa hierarquia deve ser observada. E qual é a hierarquia da igreja? O papa, os bispos, e os sacerdotes e os fiéis. Cada qual no seu lugar. Papa, bispos, sacerdotes e fiéis. O papa define e fala a igreja. Os bispos colocam em prática as palavras do sumo pontífice. Os sacerdotes em união com o seu bispo colocam em prática o que os seus bispos ensinam, porque nós sabemos que o ensino cabe aos bispos por excelência. Eles são aqueles que nos ensinam. E os sacerdotes colocam em prática os ensinamentos dos bispos, do seu bispo. E os sacerdotes e os fiéis obedecem ao ensinamento do sacerdote. Assim era aqui a da igreja. Hoje não temos papa. É verdade. Não temos um governo central na igreja, uma autoridade na igreja, mas temos os bispos que, de uma forma moral, não jurídica, por exemplo, ensinam verdades de fé para nós, para os sacerdotes. E nós, sacerdotes, ensinamos essas verdades, expomos as verdades de fé sempre colocadas à igreja, expomos aos fiéis. E assim é. quando se muda isso, se tem um descontrole, se tem um desequilíbrio. E hoje, na sociedade, acontece isso. Eu costumo dizer que boa parte dos nossos leigos hoje em dia são autodidatas. Eu entendo perfeitamente devido à questão da crise da igreja. Então, muitos vão até a internet, buscam lá, tal, 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 e leem esse, 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 esse documento, etc, etc. Eu entendo que com a falta de sacerdotes, com a falta de toda aquela estrutura que nós tínhamos dentro de uma diocese que nós hoje não temos, muitas vezes isso é um fenômeno que acontece. Mas, eu consigo entender isso com a falta de um sacerdote. Mas, em alguns lugares, por exemplo, na nossa paróquia, nós temos essa possibilidade de tentar cumprir mais fielmente, mesmo com toda a crise da igreja, essa separação hierárquica que é tão necessária para nós. os senhores têm, graças a Deus aqui, um sacerdote que ligado ao seu bispo, ao ensinamento do seu bispo, ensina os senhores. E os senhores ensinarão a sua família, as suas famílias, e os outros que estão ao seu redor. Assim a igreja sempre fez. E é melhor que continue dessa maneira. o problema não está em um leigo buscar a doutrina, mesmo que em alguns documentos interessantes que são postados, às vezes até postados na internet, outros através de livros, não há problema nisso. o problema está quando o leigo não apresenta esses documentos ao seu sacerdote ou apresentando esses mesmos documentos aos sacerdotes, os sacerdotes negam, dizem, olha, esse aqui tem algum problema, cuidado, a fonte não é segura, e esses leigos continuam a acreditar e fazerem a sua própria verdade. Isso é um problema. E é um problema que nós vivemos hoje. e eu digo mais para vocês, essa metodologia, meus caros irmãos, essa forma de pensar é uma forma de pensar protestante, não é católico, livre exame. E quantos leigos nós temos por aí que praticam o livre exame? Não confiam nos seus padres. Tendo padres, procuram os padres somente para administrar os sacamentos, somente para ter comunhão, mas a minha vida pessoal, o meu entendimento da doutrina, da moral, isso é meu, eu não devo a ninguém, porque nós estamos em crise, como é que eu vou saber se esse padre é sério e se eu posso confiar nele? Alguns dizem isso, para justificar esse tipo de coisa. Isso é livre exame, isso é protestantismo, protestantismo, isso não é católico, não é católico. católico. O catolicismo passa, perpassa, pela hierarquia da igreja. E se eles têm uma hierarquia constituída, com a graça de Deus, no sentido não jurídico, mas no sentido moral, se eles têm essa possibilidade, então por que não aproveitar isso? Diferente de um leigo que mora do outro lado do mundo, ele não tem os sacramentos, ele mora lá no fim do Nordeste e não tem a possibilidade, bom, vai buscar, ele faz o melhor possível, mas é evidente que quando tiver um padre ali residente, dependendo, um padre sério, que é dependente de um bispo, tudo certinho, como a igreja sempre pediu, ele vai colocar-se nas mãos desse padre e aceitar a doutrina ensinada por ele. Isso é que é normal. Se isso não acontece, meus caros irmãos, nem em moral e nem em doutrina, há problema, isso é protestantismo. Nós estamos para supostamente defender a fé utilizando dos mesmos meios que os protestantes fazem. E aí nós começamos a criar nossa própria concepção, nossa própria doutrina moral e nossa própria doutrina de fé. E aí, divisão e divisão e divisão, mais e mais grupos que nós vemos por aí, tradicionalistas divididos entre si. Por que que isso acontece? Falta de governo. Falta de governo. E quando isso acontece dessa maneira, esse pensamento é protestante. Alguns grupos chegam a dizer, olha, para os senhores entenderem a gravidade disso, alguns grupos chegam a dizer que quem dá ao padre o direito de dar os sacramentos é os leigos que pedem. Isso é um absurdo. Então, o fato do leigo pedir ao padre para dar os sacramentos a ele, isso dá direito ao sacerdote em questão administrar os sacramentos por falta de jurisdição. Isso é um absurdo, completo. Isso é uma forma de passar ao leigo um poder que ele não tem. E aí, o que acontece com isso? O que acontece com esse problema? Criamos uma igreja totalmente protestante e isso eu posso dizer para os senhores porque basta os senhores olharem o protestantismo aí fora, os senhores vão perceber que quem decide não é o ministro. Quem decide não é o ministro protestante. Quem decide as coisas normalmente da chamada igreja ou seita é a assembleia dos leigos ali. Eu costumo dizer que eu tenho aqui um grupo de pessoas e eu faço de fato um tempo para conversar com todos os nossos paroquianos etc. a nível de conselho mas no final das contas quem decide as coisas é o padre. Eu escuto os meus leigos escutar é uma coisa cada qual no seu lugar. Outra coisa outra coisa é passar o governo para os leigos e isso acontece dentro da tradição em questões de fé. Já ouvi falar de grupos em que o padre rezava a missa tradicional e depois depois da missa o padre ia embora normalmente nessa missa tradicional não havia sermão e o leigo guru se levantava para pregar aos outros leigos. Que negócio é esse? Protestantismo. O padre foi ordenado o sacerdote foi ordenado leigo não foi ordenado não decide essas coisas. um bom leigo vai até o seu padre e apresenta para ele a dúvida de fé a dúvida de moral que é solucionada pelo padre não pelo leigo. isso em todas as esferas todas as esferas que tem qualquer ligação com a doutrina católica inclusive inclusive eu devo deixar isso bem claro em matéria de política também matéria de política também inclusive nós vamos editar se Deus quiser nós vamos traduzir um texto que foi editado nos Estados Unidos falando sobre essa questão política de acordo com as doutrinas do Santo Padre Pio XII isso é muito importante porque isso gera um problema que problema? falta de unidade de governo leigos que são desobedientes rebeldes e que não querem se submeter ao poder constituído da igreja e fazem sua própria religião aproveitando dos sacramentos de um padre tradicional eu costumo dizer que isso aqui não funciona nesta paróquia quem quiser vir a São Patrício quem quiser estar conosco deve não só querer os nossos sacramentos mas também o nosso ensino e se os senhores não confiam no ensino do padre os senhores tem todo o direito de partir mas aqui é assim aqui funciona dessa maneira porque senão não há unidade entre nós não há unidade entre nós e nós vamos instalar um espírito que não é católico um espírito congregacional onde a congregação decide e não o padre onde a congregação ensina não o padre não a igreja mas se há algum problema padre o que devemos fazer? normalmente todo padre é bom deixar isso claro normalmente todo padre tem um bispo e o bispo está justamente para corrigir os seus padres mesmo que não haja mesmo que não haja jurisdição mas mesmo moralmente o padre deve se colocar à disposição da correção de um bispo porque cabe a ele corrigir o padre corrigir e ensinar esse é o ônus episcopal então os senhores tem um bispo graças a Deus os senhores sabem muito bem que tem nós já falamos sobre isso qualquer dificuldade do padre recorra ao bispo e o bispo então julgará a questão de acordo com o que de fato aconteceu é assim que a coisa funciona isso não é uma questão de implantar uma jurisdição é uma questão de hierarquia da igreja nós não somos livres por conta da crise da igreja para fazer o que nós queremos não isso é um erro isso vai criar igrejas autocefalas igrejas totalmente congregacionais onde o padre tem medo de ensinar porque sabe que pode ser punido pelos leigos isso nós já vemos no modernismo isso nós já vemos lá lá é assim lá o padre não pode falar porque senão o leigo denuncia o padre para para o bispo ou manda tirar o padre basta que o leigo diga uma palavra e o padre é retirado lá nós vemos de tantas pastorais entre aspas uma é formidável nessas paróquias que chama-se a pastoral do boicote que é responsável de boicotar qualquer ensino iniciativa do padre esta pastoral do boicote não existe na nossa paróquia ela não existe e isso nós devemos deixar claro porque não faz parte do ensino da igreja outra coisa e as divisões que nós temos hoje tanto no clero quanto no laicato é justamente pelo fato de não haver unidade e de não se querer que haja uma unidade as almas querem fazer o que elas querem isso o padre ensina não é mais como antigamente o padre ensinava e os leigos entendiam e procuravam botar em prática hoje em dia não é mais assim o padre ensina os leigos fazem o que eles querem hoje em dia já se traduz não para o clero mas para o lacato já se traduz até a teologia moral antigamente se você tinha um problema moral a resolver você ia ao padre e o padre que estudou teologia moral então interpretava o problema e tentava resolver o problema esses problemas morais eram para ser resolvidos no confessionário hoje em dia não tem leigo estudando teologia moral não passado pelo padre olha nós tivemos aqui uma conferência no qual eu expus para vocês um caderninho dei a cada um de vocês etc mas isso é para ajudar os senhores na vida familiar dos senhores mas isso não tem nada a ver com os senhores me ensinarem teologia moral ou se eu sair por aí fazendo um curso de teologia moral não é isso é para ajudá-los na vida familiar dos senhores é assim que é porque senão nós teremos várias doutrinas e vários ensinamentos quantos leigos que nós vemos por aí ensinando teologia leigo ensinando teologia e uma vez eu disse a um disse assim mas não é comum na história da igreja um leigo ensinar teologia e essa pessoa me respondeu mas se os padres com muita humildade nossa uma humildade considerável eu achei aquilo ali um exemplo de humildade então essa pessoa com muita humildade diz mas se os padres não sabem teologia os leigos devem ensinar os padres agora quem define que um padre não saiba teologia é um leigo ou alguém que está acima desse leigo hoje em dia é um leigo que define se o padre tem ou não tem teologia então a teologia passou a ser uma matéria a mais de um ensino acadêmico de faculdade agora eu pergunto aos senhores os teólogos que a igreja sempre recomendou eram leigos São Tomás era leigo Santo Agostinho era leigo Garrigula Adrange era leigo Tanque Rê era leigo Van Norte era leigo quantos são os teólogos leigos recomendados pela igreja pela igreja verdadeira agora a falsa igreja nos recomenda leigos como teólogos não é? Maritã entre outros isso é estranho não é? mas na tradição existe isso teólogos leigos teólogos teólogos leigos e os leigos confiam mais nos teólogos leigos do que nos padres meus irmãos pensem bem isso não é uma inversão de valores não tem algo estranho nisso aí? muito estranho não me parece católico e aí se multiplicam as doutrinas se multiplicam as doutrinas se multiplica a falta de unidade então unidade de governo nós precisamos de unidade de fé e unidade de governo para manter a unidade de fé se nós não temos isso nós temos protestantismo nós temos algo que não é católico tem leigo olha eu já vi isso acontecer eu espero que na São Patrício isso nunca aconteça mas tem leigo que despreza tanto a teologia do padre mais do que a sua própria que sai no meio do sermão vai até no meio da missa vai até vai até a missa tudo direitinho tá lá vê o sacrifício tudo certinho mas quando chega no sermão como ele entende que o padre não tem nada a dizer pra ele nem ensinar pra ele ele vai embora eu já vi isso acontecer graças a Deus na nossa paróquia isso não acontece mas eu já vi leigos se ausentando sem motivo do sermão porque não querem ouvir o ensinamento do padre desconfiem disso viu um leigo que sai no meio do sermão porque não quer ouvir o ensinamento do padre não deveria nem a missa desse padre pra que vai na missa desse padre não deveria nem fazer isso porque desconfia como é que pode e existe isso na igreja leigos que saem no meio do sermão pra não ouvir dentro da tradição pra não ouvir a doutrina do padre porque tem sua própria doutrina sua própria doutrina pessoal isso é protestantismo se nós mantivermos meus caros irmãos para terminar essa unidade proposta essa unidade de exemplo que é a unidade da santíssima trindade pra nós a coisa funciona agora se nós mantivermos essa unidade vai degringolar não vai dar certo o mínimo o mínimo de unidade requerida nós faremos uma outra igreja que não é a igreja católica apostólica romana é uma igreja que não é una é uma igreja da carne podre cortada do corpo que se enche de bichos que são as doutrinas protestantes são as próprias doutrinas criadas e nós não queremos uma igreja uma igreja congregacional e por último para terminar meus caros irmãos peçamos a Deus nosso Senhor essa unidade também no clero que sejamos de fato propiciadores da unidade que o clero propicie a unidade nós precisamos de unidade justamente para combater o erro do modernismo o erro e a falsa religião modernista e também para dar aos fiéis os sacramentos se não há unidade no clero como isso será feito devemos trabalhar para essa unidade dentro daquilo que nós pudermos evidentemente tem certas situações que não podemos dar o passo porque há problemas graves graves mas dentro daquilo que nós podemos fazer rezemos para que os sacerdotes para que os bispos possam propiciar esta unidade entre si porque essa unidade é a marca da igreja uma das marcas da igreja é a unidade igreja una 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 santa católica apostólica então precisamos disso então rezem para o clero rezem para o laicato cada qual no seu lugar procurando trabalhar nesta restauração a restauração da esposa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Igreja Católica una una santa católica apostólica Ave Maria Puríssima em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Amém amém Obrigado.